Um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado de Os Piores Fakes Animatronics de Five Nights at Freddy's Se você não assistiu esse vídeo, o link dele vai estar aí na descrição Ou vai estar aparecendo nos cards Bom, mas o que seria um fake animatronic? Bom, pra descobrir você vai precisar assistir o vídeo Mas em resumo, são animatronics feitos pelos fãs E praticamente a maioria é chamada com esse nome de Fake Animatronics Por quê? Por mais que os fãs tentassem fazer algo interessante Surgia coisas como esse negócio aí O Nightmare Springtrap Que coisa horrorosa! Mas é claro que também tem aqueles que se destacam mais E nesse vídeo eu vou fazer o contrário do que eu fiz nesse outro vídeo Hoje eu vou mostrar os melhores fakes animatronics de Five Nights at Freddy's Vamos começar com um dos mais populares Que é o Glamrock Bonnie Sim, realmente existe um Glamrock Bonnie lá no Security Breach Que é esse bicho que tá aparecendo na tela Acontece que o Glamrock Bonnie não aparece no Security Breach O próprio Montgomery substitui ele na banda Aí fizeram essa versão Glamrock pro Bonnie Uma versão até que bem bonitinha Uma coisa que você percebe olhando pra esses fake animatronics É que os fãs conseguem fazer um trabalho melhor do que o Scott Calton Não estou querendo desmerecer o trabalho de ninguém Mas os fãs conseguiram fazer esse modelo do Glamrock Bonnie E tantos outros Glamrock vão aparecer nesse vídeo Mais rápido que o próprio Scott faria um animatronic normal Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Claro, existem muitas teorias do que realmente aconteceu com o Glamrock Bonnie no próprio Security Breach A teoria mais forte foi o que o Montgomery destruiu ele Mas é claro, tudo isso são apenas teorias E enquanto o Glamrock Bonnie, ele realmente é um ótimo fake animatronic O próximo agora é o Glamrock Foxy Eu vou mostrar duas versões do Glamrock Foxy A primeira é essa versão que parece muito com a Roxane Wolf Que literalmente eu não chamaria de Glamrock Foxy Eu chamaria de Glamrock Roxane Wolf Mas aqui é coisa da comunidade mesmo E é como eu falei, é uma versão bem parecida com a Roxane Wolf E ainda tem esse cabelão atrás dele Ele ainda possui uma versão meio que quebrada De novo se inspirando lá na Roxane Wolf Esse fake animatronic aqui do Foxy Realmente foi inspirada na Roxane Wolf E existe uma outra versão que realmente parece mais um Glamrock Foxy Que é essa versão dele utilizando essa jaqueta azul Chega a lembrar bastante o Rockstar Foxy lá do Pizzeria Simulator E o próximo agora é o Sparky, o cachorro Opa, opa, opa Mas o Sparky cachorro é considerado um pior fake animatronic? Você até mesmo colocou ele no vídeo? Sim cara, eu coloquei ele no vídeo dos piores fake animatronics Ele foi o primeiro fake animatronic a surgir lá no FNAF 1 Ele falou que ele aparecia na porta do backstage Caso você olhasse ali na câmera Mas é claro que essa imagem era falsa Mas cara, ele não é tão ruim assim cara É uma personagem até que bem interessante Obrigado amigo, você é um amigo A próxima é a Glamrock Mango Essa daqui é bem interessante Até fizeram meio que uma versão consertada pra ela É uma versão da Mango Glamrock Não tem muito o que falar E ela poderia muito bem estar na própria banda lá do Mega Pizzaplex Mas o problema é que a história seria muito contra o C contra o V da história dela lá no FNAF 2 Ela tá lá na banda, sendo uma versão mais amigável do Foxy Alguma coisa acontece com ela Ela quebra, é jogada fora E aí um outro animatronic que fica no lugar dela No caso seria a Roxanne Wolf Os próximos agora são o Glamrock Balloon Boy e a Glamrock JJ Eu sei que todo mundo deve estar me questionando por que eu coloquei esse bicho aqui Mas o visual deles dois até que são interessantes É, eu acho, não sei Será que a participação do Balloon Boy lá no FNAF 2 foi suficiente pra traumatizar todo mundo? Eu até que acho o visual interessante Mas essa aqui eu vou jogar pros universitários Eu tenho quase certeza que todo mundo vai falar que esse bicho é horrível Eu nem sei porque tô botando esse bicho nesse vídeo O próximo agora é o Shadow Springtrap Eu digo sem medo Um Shadow Springtrap seria muito mais assustador do que o próprio Springtrap normal Afinal, se você estiver em um lugar escuro A única coisa que você vai ver desse bicho são os olhos e os entes brancos Isso aí assusta, bastante Mas já falou do Springtrap Tem outras versões dele que também são consideradas como um dos melhores fake animatronics Um deles é o Glamrock Balloon Boy Oh caramba, só foi botar esse coisa no vídeo, não tiro o nome dele na cabeça É o Glamrock Spring Bonnie Uma versão bem bonitinha do Spring Bonnie, até que bem interessante Me pergunto quem que vai bater as botas aí dentro dessa vez E o próximo é o Glamrock Glitchtrap Ele é praticamente um Glamrock Bonnie, só que com a skin do Glitchtrap Mas o visual dele realmente é bem interessante Tem essa áurea verde em volta dele Eu gosto O próximo agora é o Glamrock Funtime Foxy O problema desse aqui é porque muita gente fala que Quem desenhou ele ou quem fez ele, fez ele com um visual feminino Porque aqui é aquela velha história de qual gênero do Funtime Foxy Mas até o próprio Scott Cato não tá nem pra isso Mas já que estamos falando de FNAF Serialocation O próximo aqui é a Glamrock Circus Baby E muita gente gosta desse visual da Glamrock Circus Baby Literalmente tá bem feito, cara Não tem como dizer que isso é um pior fake animatronic Tá melhor do que a própria Circus Baby original? Qual será a criança que ela vai capturar dessa vez? E por último temos praticamente o melhor fake animatronic que todos consideram Que é a Glamrock Ballora Tem muita gente que fala que esse visual da Ballora aí É o melhor visual que tem, mesmo que não seja canônico Afinal a Ballora só teve uma aparência Que é a aparência dela normal lá na Circus Location Depois ela virou o Ennard E depois do Ennard ela virou o Molten Freddy Mas muita gente adora isso aqui Realmente tá muito bem feito Não tem nem que falar mal sobre isso Tchau 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 Tchau